Fala pessoal do Aero, tudo bem? Quando você está em um voo internacional e você chega naquela hora da refeição, você recebe aquela bandeja com a comida. Agora, você já parou para pensar de onde vem aquilo? Quem que prepara esse alimento? Eu vim até aqui na Gate Gourmet, que fica no aeroporto de Guarulhos, para mostrar para vocês todo o processo de preparo desses alimentos. Desde a chegada da matéria-prima aqui, até a saída das bandejas para irem para os aviões. Vamos lá ver. A gente já gravou em várias empresas aqui no Aero e, como sempre, tem que usar o equipamento de segurança. Opa! Então, aqui está. Olha que coisa bonita que fica. Além de todo o equipamento, tem que lavar as mãos também. Então, vamos lá. Quantas refeições você está acostumado a fazer na sua casa por dia? Umas três? Aqui eles fazem 25 mil refeições por dia. É mais ou menos alimentar meio estádio de futebol todos os dias. E tudo começa aqui. Essa porta é onde encosta o caminhão, que tem a matéria-prima, que tem os produtos que são armazenados. Agora, para você preparar 25 mil refeições por dia, você tem que ter pelo menos um espaço bem organizado para todos esses produtos entrarem daí na linha de produção. É isso que eu vou mostrar aqui no Almoxarifado Central. Vamos lá. Você imagina você quando você tem aquele armário dentro da sua casa, que você tem um monte de produto que pode estar próximo de vencer? Como é que você controla aquilo? Normalmente, você acaba jogando no final do mês algumas coisas no lixo. Imagina uma indústria como essa daqui, que tem mais de 12 mil itens aqui espalhados pelas prateleiras e chegando coisas todos os dias. Existe um sistema de controle de qualidade aqui dentro da Gate Gourmet, que logo que o caminhão encosta, eles já começam a verificar a situação do produto, temperatura, data de validade e começam a catalogar isso. E aí eu notei que nessas caixas tem esse selinho com esse sorriso aqui. Esse selinho é justamente dizendo usar primeiro, quer dizer, esse produto, ele está mais próximo do vencimento do que produtos que acabaram de chegar. Tem um sistema muito interessante aqui de controle, então, todas as prateleiras têm um QR Code, têm um código. Claro que, como todo bom almoxarifado, tem que ter uma boa câmera fria, então, aqui está 5 graus, mas lá está menos 18. E aqui vai sair nosso esquimó, Gilberto. E aí, Gilberto, beleza? Tudo bem. Tranquilo. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês a comida kasher. Isso aqui é um restaurante kasher, com todos os conceitos judaicos, que aí vem já preparado e lacrado para que seja servido nas companhias aéreas. A construção da empresa foi pensada de uma forma lógica para que todos os processos aconteçam em paralelo ou numa sequência. Então, ali eu tenho açougue, eu tenho a cozinha fria, aqui eu tenho pré-preparo, aqui eu começo com a higienização das frutas, legumes. Vamos dar uma olhada. Para começar, tem a lavagem. Então, eles pegam aqui a fruta e começa a água corrente. Até aí, tudo bem. Qualquer coisa que você faria na sua casa. Eles deixam essas frutas aqui por um tempo e depois elas pegam ela e entram para a parte de sanitização. Sanitização é mais um tipo de lavagem com esse equipamento aqui, que tem cloro e também passa um pouquinho aqui. Dá para sentir até um pouco diferente a água. E não é só lavar. Na verdade, eles deixam aqui também por mais ou menos uns 10 minutos. E depois, por último, eles pegam uma mão que ficou ali por uns 10 minutos e tem a parte de enxágue. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou enxaguar uma mão. E aí, depois que a fruta é enxaguada, ela está pronta, ela vem aqui para esse cesto. E esse cesto, ele tem essa cor marrom, esse saco marrom por um motivo. Cada dia da semana, o saco é de uma cor. Hoje é terça-feira, então eles colocaram aqui o saco marrom equivalente a terça-feira. Aqui tem as outras cores. Por que eles fazem isso? Porque depois que essas frutas são lavadas e ficam armazenadas nessas caixas, elas vão para uma geladeira. Na próxima etapa do processo, que é o corte, para preparar mesmo essas frutas, quem está recebendo essas caixas tem que saber quando essa fruta foi lavada e armazenada. Elas têm uma validade de 24 horas. Aqui, no caso, está cortando tomate. E tudo é feito aqui nesse setor chamado de setor de pré-preparo. Eles picam frutas, verduras, legumes, que podem ser usadas tantas nas bandejinhas, aquela sobremesa de frutas que você recebe ali na sua refeição. Também são as saladas que saem daqui. Também aquilo que vai para o cozimento. Quantas caixas dessa aqui você faz por dia, mais ou menos? Você tem ideia? 10. Mais ou menos umas 10 caixas dessa aqui por dia, que eu não sei nem quantos tomates tem aqui. Então, obrigado, Tatiane. Bom trabalho. Aqui tem algumas frutas, limão, maçã, tem até um gengibre aqui. E a Jussara está preparando nessas bandejinhas, que são aquelas bandejinhas que já estão no seu kit ali de refeição do voo. Bom, essa aqui é a parte onde as carnes vêm lá daquele frigorífico de menos 18 graus, que eu tinha mostrado. e ela vai descongelar. Para daí entrar na parte do açougue, onde eles vão preparar essa carne para ir para a cozinha quente. Olha a quantidade de carne moída que é feita aqui. Você tem ideia de quantos quilos de carne moída tem aqui? 100 quilos. 100 quilos de carne moída aqui. Então o damastor, ele prepara aqui as carnes de acordo com a necessidade daquele prato quente, né? Esses 100 quilos de carne moída é para o refeitório, para a alimentação dos próprios funcionários que da empresa. Saindo ali da etapa de preparo dos alimentos, eu cheguei aqui na chamada cozinha quente, que é muito parecido com a cozinha industrial de um restaurante, por exemplo. Então aqui tem vários fornos, vários fogões espalhados, e tudo aquilo que é preparado nas etapas que eu mostrei para vocês, chega aqui para ser cozido, e assim ir para a última etapa, que é a parte de montagem dos pratos. É interessante dizer que aqui a Gate Gourmet atende várias companhias aéreas, e cada companhia tem o seu menu exclusivo. E eles podem mudar esse menu toda semana ou até a cada três meses. E aí fica a dica para você também, se você tiver alguma restrição de alimento quando você for comprar sua passagem aérea, informa a companhia aérea, porque a companhia aérea informa aqui a empresa de catering para poder fazer um menu exclusivo seguindo a sua restrição. Me deram mais coisa para me proteger aqui, para ver a caldeira. Olha o tamanho disso aqui. Olha que beleza! Aqui está sendo feita uma bela de uma costela. Vamos dar uma mexidinha aqui. Isso aqui está com um cheiro bom. O que eu achei interessante dessa panela, dessa caldeira, é o sistema dela. Aqui tem um painelzinho e esse painel é um controle das funções da caldeira. No caso essa aqui, ela só é uma caldeira, então ela só aquece, mas tem como você programar, colocar a temperatura. No caso das outras ali, tem também a chapa, a panela de pressão, outros tipos de panela, tudo controlado pelo computador. Cada caldeira dessa daqui tem 200 litros de capacidade. Aqui na cozinha quente tem a área halal. O halal é aquela cozinha que segue os preceitos islâmicos. O halal, ele é totalmente independente da outra parte da cozinha. O que quer dizer independente? Não só a comida, mas também todos os utensílios, as bandejas, as mesas, os fogões, as chapas, tudo, tudo é separado e tudo é lavado separado também. Aqui o Valdeci está colocando os frangos. Posso te ajudar, Valdeci? Pode. Opa, vamos lá. Você tem ideia da quantidade de frangos que você faz aqui, por exemplo? Salope de frango é 220 milidades. 220 milidades? Quando eu pego um de cada vez, o Valdeci pega uns cinco. Então o Valdeci está me falando que em alguns alimentos já vem prontos do açougue, um açougue halal também. O processo já começa lá atrás e alguns alimentos eles preparam aqui também. Logo do lado aqui da coxão, que é onde eles cozinham os alimentos, aqui tem essa câmera fria. Na verdade, todos esses alimentos, eles não vão pra um avião aquecidos, eles vão resfriados. Na realidade, eles não vão nem aquecidos pra próxima etapa, que é a parte de montagem das bandejas. Todos eles já estão resfriados. Então aqui o Valdeci está colocando todos os alimentos dentro dessa, vamos dizer assim, a grosso modo, uma geladeira, justamente pra resfriar tudo isso, pra garantir que o alimento não seja contaminado. Então os alimentos, eles saem daquela área mais ou menos 60 graus Celsius e entra nessa geladeira pra ser resfriado até 10 graus Celsius. Se você já teve uma refeição dentro do avião, você deve ter notado que na bandeja tem sempre um pão. E esse pão também é feito aqui do zero. Essa máquina aqui é um silo de farinha. O que ela faz? Ela dosa a quantidade de farinha certa que ele precisa. Então, ele coloca o peso que ele precisa, por exemplo, 40 quilos pra fazer um determinado tipo de pão. Essa farinha, ela cai aqui nessa panela gigante. E aqui ele coloca todos os ingredientes pra fazer aquele tipo de pão. Quando os ingredientes estão prontos aqui, quando tá preparado, ele começa a bater a massa naquela máquina chamada de cilindro. Ele vai passando a massa várias vezes até chegar na consistência certa que ele precisa. aí daqui vem pra essa mesa, onde eles cortam os pães individuais e vai pra estufa. Na estufa, ele descansa por um tempo e depois vai pro forno. Aqui na última etapa do pré-preparo tem a confeitaria. É... cruel. Então, aqui na confeitaria, é... a gente tem algumas coisas boas aqui. Por exemplo, chocolate, goiabada, é... doce. O que mais que a gente tem aqui? Não consegui muito longe e me mandaram voltar com as coisas. Mas, já que eu não consegui levar nada embora, eu vou enrolar uns brigadeiros aqui. Vamos ver. Eu falo que eu vou enrolar um brigadeiro como se eu fosse expert em enrolar brigadeiro, né? Pode ficar à vontade três horas agora tentando enrolar esse brigadeiro, né? Cara, não é tão fácil assim enrolar um brigadeiro. Ah, já tá derretendo tudo também. O que vocês acharam do meu brigadeiro? Vale um joinha no vídeo esse brigadeiro. É, não rolou meu brigadeiro. Vou deixar ele aqui. Vamos pra próxima etapa. Aqui é onde junta tudo que a gente viu até agora na parte de pré-preparo. Então, essa área aqui é a área da classe executiva e primeira classe. Eles estão montando todos os alimentos nas bandejinhas e mais pra lá tem a parte da classe econômica. Aqui eles têm um manual de instruções que mostra as bandejinhas, a foto de cada bandeja e como eles têm que montar exatamente seguindo as ordens da companhia aérea. E, além das fotos, atrás tem exatamente o manual de instruções. Então, aqui ele fala a quantidade de coisas que tem que ir em cada bandeja. Aqui mais um exemplo do manual de instruções. Então, tem a foto do prato e tudo que vai nesse prato. E é isso que eu vou terminar de montar aqui que é uma salada de quinoa. Você já deve ter ouvido falar isso daí, por exemplo, de algumas lanchonetes famosas que contam exatamente a quantidade de coisas que vai. Aqui são exatamente quatro tomates e mais um limãozinho no canto aqui. A salada está pronta. Essa área toda aqui é chamada de making pack ou a área de montagem. E como eu falei que essa área recebe tudo o que foi feito no pré-preparo, lembra que eu disse que lá na parte de cozinha quente os alimentos são resfriados. Para manter esse alimento resfriado a temperatura é controlada. Aqui a gente está em 15 graus e ela é mantida assim durante todo o processo até a parte de expedição. Aqui elas estão montando a bandeja para a tripulação. A comida da tripulação muitas vezes é diferente da comida dos passageiros. Primeiro por um motivo um pouco óbvio. Imagina você comer a mesma comida todo dia. E o mais interessante é que o que é servido para o piloto é diferente do que é servido para o copiloto. Porque se por algum motivo um deles passa mal por conta da comida o outro tem que garantir que o negócio vai estar tudo bem. Então existe essa diferenciação. Isso também varia de companhia para companhia. Essa aqui é a última etapa de todo o processo. Porque depois da parte de montagem das bandejas elas vêm aqui para a parte de expedição. e aqui tem os carrinhos os trolleys que provavelmente você já viu dentro de um avião. E lá dentro do avião eles são abertos e quando tem algum alimento que precisa ser aquecido eles são colocados dentro do forno do avião. Um exemplo de como que é um trolley por dentro. Então começa pela bandejinha já montada e você já notou que quando a tripulação vai te servir ele termina de montar essa bandeja? É porque isso aqui fica pronto dentro aqui do trolley e aqui em cima tem a parte quente. Os carrinhos eles saem daqui lacrados. Porque principalmente em voos internacionais esse carrinho ele sai de um lugar ainda solo brasileiro e vai até um avião que provavelmente já vai ter todo mundo passado pela alfândega pela imigração. Então isso aqui é uma forma de garantir que nada vai ser colocado aqui dentro e chegar no avião sem que ninguém saiba. O caminhão o container também é lacrado. saí do polo norte agora voltei para o lugar um pouco mais aquecido cada doca dessa daqui já é um caminhão encostado já é o container pronto então tem os trolleyes aqui abastecidos devidamente fechados vão ser lacrados e aí entrar no caminhão aqui só para vocês verem como é que é um caminhão desse por dentro o container então aqui embaixo vai os trolleyes que tem aquilo que eu mostrei lá dentro e aqui em cima também tem essas caixinhas menores que carrega água guardanapo copos outros tipos de bebida enfim aqui é um exemplo do lacre que eu falei que fecha a caixa a quantidade de caminhões que tem aqui é muito grande e um avião ele precisa de um caminhão desse para abastecer se for um avião pequeno até quatro caminhões esse daqui para abastecer um voo agora quando você está falando de um avião do tamanho do A380 caminhõezinhos pequenos esses daqui não dão conta então precisa de um monstro desse aqui olha o tamanho desse caminhão é esse todo o processo de produção dos alimentos que são oferecidos dentro do seu voo é um processo longo e complexo espero que você tenha gostado e vim até aqui mostrar tudo isso usar esses trajes usar aquelas jaquetas de esquimó merece pelo menos um like então espero aí o seu like se você gostou comenta também e não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para saber quando que a gente posta mais vídeos como esse aqui beleza? valeu até o próximo